Salve, salve galera Mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2020 e hoje galera voltando aqui com a série dos jogos da Champions League no canal, atendendo aos pedidos aí dos inscritos. Nós vamos hoje então para o segundo jogo do dia aqui no canal, que é Lyon e Juventus. Para quem perdeu o Real Madrid e Manchester City, assista lá, que foi também um jogaço. Para quem está acompanhando aí, deixa aquele like, compartilhe com a galera e tira a mão do pingolinho para mandar também o seu comentário. O que você acha que vai rolar nesse duelo aí, Lyon e Juventus? Eu apliquei aqui nos dois times galera, as prováveis escalações aí, é o primeiro confronto deles também, é um jogo de ida aí das oitavas de final. E a treta vai rolar lá na França, meu amigo, lá no campo do Lyon. E eu acredito que vai ser aí um jogo de contra-ataque do Lyon e muito poder ofensivo aí da Juventus. Estamos aqui galera com 10 minutos, nível lenda e eu vou ter um palio duríssimo, eu vou ter que segurar a Juve, meu amigo. Vamos lá então para esse confronto. Lembrando que essa série aqui galera, não vou estar trazendo todos os jogos, pelo menos das oitavas de final, né? Creio eu que lá para as quartas de final para frente, aí já vai dar para gravar tudo mais tranquilo, né? Porque são muitos jogos ainda nas oitavas de final, mas também pessoal, eu pretendo aí trazer essa série o que? Sempre no dia dos jogos, né? De verdade. Então, se vai ter o jogo na terça, o vídeo sai na terça e por aí vai, né galera? Então, o objetivo é simular também, trazer outros jogos aqui no canal, né? Outros times jogando por aqui. E eu acredito que, como sempre, né? A galera vai curtir as séries aqui no canal. E essa série, que eu sempre faço todo ano, acabei bobeando. Eu não consegui gravar alguns jogos dessas oitavas de final, porque eu deixei para gravar no dia, galera. E aí acabou dando um pé d'água aí na... aqui na minha cidade. Eu acabei não conseguindo gravar o jogo do Barça com o Napoli. E outros jogos também, né? Chelsea e Bayern de Munique, não deu para gravar. Mas agora no jogo de volta, eu vou estar fazendo aqui, tá galera? Eu vou pegar no final de semana e vou ver se eu gravo tudo. E vamos nós, né? Vamos lá. De Lyon e Juventus. Como é que eu vou segurar Juventus do Lenda com o Lyon? Eu já não sei, galera. Mas eu vou tentar, né? Vamos lá. Começa a treta por aqui. Lyon e Juve. Juventus. Fazendo aí uma... uma grande temporada mais uma vez. Vai para cima do Lyon. Olha o lançamento longo por ali. Já tenta jogar do Cristiano Ronaldo. Já vem no perigo! 1x0, gol relâmpago da Juventus. Quadrado, mete o gol. E cacetado, hein? Dois minutos de jogo. 1x0 para a Juve. Caramba, meu. Olha o Dybala ali. Tocou para o lado. Lançamento longo do Danilo, né? Nossa, não teve nem como segurar, galera. Está louco. Não teve como marcar o lance. Olha, o Cristiano Ronaldo domina uma bola ali. Absurda, né? E o Quadrado pega de primeira. Já começa ruim a coisa para o Lyon, hein? Sai tocando por aqui. Vamos lá. Tocou de lado. Cornet. Vendo o passe ali com o Dembélé. Tem que tentar o giro do Dembélé. A marcação da Juve chega. Chega chegando. Quadrado. Alexandro vem subindo ali na lateral. Vem que vem o Juventus. Olha o Quadrado. Marcação ali. Do Lyon. Tentou tirar. É dois para segurar o Quadrado. Tocou de lado. Terrier. Vendo o passe ali com o Dembélé. Não chega nele a bola. Vem para cima o Juventus. Já vem com tudo para amassar o Lyon em casa. De bala. Vai, vai, vai. Nossa senhora. O meu jogador no corpo não faz nem cosquinha nos caras, velho. Tocou de lado aqui. Olha a Juve chegando. Defende ali o goleiro. Antônio Lopes faz ali a primeira defesa do jogo. Você vê que eu encosto nos caras, né? Mas eles dão um jeito de sair, né? Muito jogo de corpo aqui da Juventus. Doze minutos de jogo por enquanto. Monólogo da Juve. Olha o passe ali por cima. Jogada perigosa de novo. Fica viva ali a bola. E o chute para fora ali do Pianic. Vamos lá. Jogada ali. Ah, bom. Foi para fora mesmo, né? Pensei que tinha resvalado em alguém. Sai tocando ali com o Denaê. Cacetada, velho. Olha o quadrado jogando. Meu Deus, hein? O quadrado não passa no doping hoje. Vamos lá. Olha a jogada ali do Cristiano Ronaldo. Falando para fora. Chegou três junto dele. Ele não conseguiu desarme. Então o Lopes lança outra vez por ali, né? Tossar. Toca ali no ao ar. Vem para cima aqui. O Lyon vem tentando esboçar aqui uma reação. O Lyon tocou no Dembélé. Olha a jogada. Entrou na hora o Dembélé. Nossa! Ali a defesa do César. Tocou a bola de novo. Dembélé dentro da área. Fica viva a bola ali na... A bola ficou viva nas costas do cara, velho. Você é louco? Tocou de lado por aqui, Terriê. Vem para cima na lateral. Lyon acorda para o jogo. Vamos lá, Juventus. Vamos lá. Tocou de lado. Olha o chute. Demora muito para finalizar ali. E sai jogando ali o Dybala. Danilo. Consegue a marcação ali o Tossar. Nossa senhora. O cara corre, corre e não sai do lugar, mano. Terriê. Tento passe ali com o Dembélé. Acho que é a primeira vez que eu estou jogando com o Lyon nesse PES aqui, né? É lerdo que é o cão esse time. Empurra. Danilo. Vai tocando ali do lado. 27 minutos. O jeito para o Lyon é jogar por uma bola, né? Na vida real, pode ser que eles consigam outras coisas. Mas aqui no lenda, meu amigo, é jogar por uma bola e rezar, né? Para não levar mais. Olha o passe lá no Dembélé. Tentei jogar ali no meio da zaga. Tem Delete e Bonucci ali marcando muito. Desarme ali do Cristiano Ronaldo. Olha o passe. Tentou chegar ali o Lyon nas costas da Juve. Delete. Avança ali a marcação. Sai tocando. Alexandro. Vem na lateral. Tocou no Ramsey. Quadrado. Olha o passe para o lado. Alexandro. Toca, toca, toca aqui a Juventus para tentar abrir a marcação do Lyon. Alexandro na lateral. Desarme do Marcelo. E liga o contra-ataque agora o time do Lyon. Vai puxando ali o Marcelo. Olha o passe. O passe foi bom. Para Dembélé. Para Dembélé. Defendeu o goleiro. Empata o jogo do Lyon. O time do Lyon. O time do Lyon. 36 minutos. Empata o jogo. O time do Lyon. Toco e Cambi é o nome dele. Chupa, Juventus. Vamos lá. Contra-ataque doido ali. O Dembélé conseguiu a finalização. E no rebote. Consegue o empate. Agora a Juventus vai ficar brava. Vai ficar uma onça, Juventus. Olha que contra-ataque que eu liguei aqui, galera. Spalmou para o lado ali o César. Fica a puta da vida ali o César também. Vamos lá. Que é França, rapaz. Você está achando que é o que? É festa? Vamos que vamos. Vem no toque aqui do lado do Boi. Tentou o passe. A bola sai na lateral. 38 minutos. E o Lyon reage na partida. Ai, caramba. Tentei cortar ali. Não deu. De bala. Betancur vem no passe. Olha a jogada aqui do lado. Está meio bagunçada ali a zaga do Lyon. Marcelo fez a falta. Ih, rapaz. Falta perigosa, hein. Vai bater ali para dentro da área de bala. Bateu de bala. Cuidado ali no jogo aéreo, hein. Cristiano Ronaldo com dois metros de pescoço, meu amigo. É um perigo no jogo aéreo. Por enquanto, um jogaço. Tocou de lado a bola. Vamos lá. Tenta sair ali jogando. Não deu certo. Olha o passe. Vem para cima, Juventus. Juventus. Sai chutando para cima ali a bola. Vem que vem no contra-ataque aqui o Lyon. Dembélé. Abriu de lado. Cornet vem trazendo. Conseguiu sair da marcação ali do Ramsey. Olha a jogada. Segura o jogo aqui o Lyon. E o passe. Saiu uma tragédia, né. Termina aqui o primeiro tempo. Olha, eu não esperava reagir, não. O time do Lyon encaixou aqui. E vamos nós, né. O Dembélé lá na frente. É um atacante que eu já conheço, né. Eu cheguei a jogar um campeonato no ano passado com o time do Celtic. E o Dembélé estava lá, né. O Dembélé é um jogador muito bom, viu, galera. Não é um jogador famosinho, não. Mas é um cara perigoso dentro da área. Jogador que tem bastante corpo, tem velocidade. Eu curto bastante o Dembélé. Lá vem pro jogo agora o segundo tempo. Já começa firme aqui a Juventus. Marçal pra roubar a bola. Olha o Ekambi. Tenta a jogada. Trouxe pra trás. Fazendo grande jogo agora o time do Lyon, hein. Acordou pra vir do Lyonzão. Vamos lá. Tentou o passo aqui do lado. Ih, rapaz. Agora complicou, hein. Tá um pouco bagunçada a zaga. Olha o Betancourt. Lançou. A bola ficou do lado. Olha lá. Sobra com o quadrado. Vem pra cima o quadrado na jogada. Tocou! Nas costas ali do Marcelo. É, meu amigo. Joga com as nádegas em cima da bola ali o zagueirão. Vale tudo pra segurar a Juve, né. Se tivesse pênalti nesse jogo, hein. Já seria um aí, ó. Pegou no braço do cara a bola. 52 minutos. Bateu por cima. Olha a jogada! Defesaça ali do goleiro. Se segura aqui a Juventus. Quer dizer, o Lyon, né. Vai se segurando. Tocou a bola. Tossar. Sai jogando. Tocou. Não é Cambi. Tenta o passe. Desarme ali de novo. Vai segurando a bola ali o de bala. Vai tentando chegar a Juventus. Vai tocando. O time da Juve vai compactando aqui na frente. Tossar. Desarme ali do Tossar. Vamos lá! E tome contra-ataque pra cima da Juve de novo. Vai tentando se posicionar ali o Dembélé dentro da área. Tava impedindo o Dembélé. Ei, ai, ai, enfim. Estragou a jogada o Dembélé. Não pode elogiar que dá merda, né. É incrível isso. 60 minutos. Tá um belo jogo por enquanto, hein, galera. Marçal tentou a jogada ali. Do Boá. Fica com ela aqui. O zagueirão, o lateral esquerdo, né. Sai tocando ali o Lyon. Olha o lançamento com perigo! Cristiano Ronaldo! Do jeito que vê ele arremata, né. Passou arrancando tinta ali do ângulo. Sai batendo ali o Anthony Lopes. Vamos lá. Terriê. Ramsey aqui atrás pra fazer a marcação. 63 minutos. Por enquanto, o resultado não é bom pro Lyon, né. Tomar gol dentro de casa. Sem sair com a vitória. Tendo que definir o jogo lá em Turim. O resultado não é nada bom, né. Mas, é o que dá pra fazer. Tá vivo ainda no jogo o Lyon. Cornet vem levando. Tocou de lado. Tocou mais uma vez. Dembélé. Vem no passe. Olha o chute! A defesa do Céssimo. Mas vamos chegando aí aos 70 minutos de jogo. Um jogaço aqui. Lyon e Juventus. E Cambi. Recupera a bola. Vem pra cima ali o Dembélé. Ah, mano. Toquei errado. É pra tocar mais curto ali. Fica com ela o Delit. O Delit sai jogando errado. Sai jogando totalmente errado. Pega na zaga. E a bola vai saindo lá pra lateral. A pressão aqui do Lyon na saída de bola da Juve tá dando resultado, né. Vai saindo ali o Betancur. Vai entrando o Bernadeschi na partida. Troca a marcação por velocidade aqui a Juventus. Olha o lançamento longo. 74 minutos do Boá. Vem na marcação por ali o time da Juve. Vai tentando se encaixar aqui no ataque. Tá meio bagunçado o time do Lyon aqui no campo defensivo. Olha a jogada. Cara, esse Marcelo tá jogando demais, velho. Tá segurando o Cristiano Ronaldo, hein. Terrier. Tocou de lado. Belíssimo, passe pro Dembélé. Belíssima jogada. Olha o Lyon. Defendeu ali o Céssio. Faz a defesa do Céssio. Meu Deus, hein. Surpreendente esse Lyon aqui. Vamos lá. Tocou de lado. Tocou de lado. Vamos que vamos. De bala. Vem na marcação. Vem costurando. Olha o Debala na lateral. Dubó. Na marcação de novo. Dembélé. Tocou de lado. Vem ligando o contra-ataque aqui o time do Lyon. Que belo passe. Tava impedido. Mas que droga, cara. Puta, mano. Puta, fiz uma jogadaça ali. O cara toda hora impedido esses atacantes, viu. Saiu chutando ali o Céssio. 83 minutos e o bicho pega aqui no jogo, hein. Já era pra Juventus tá perdendo a partida. Se não fosse o Céssio ali atrás. Tocou de lado. Dubó. Olha o passe que dá certo ali pro Dembélé. Ô, louco, juiz. Que isso, cara. Isso aí foi falta, velho. Falta na frente da área, além de tudo, né. Toca atrás. Vamos lá. Olha o lançamento longo lá do goleiro, hein. Numa dessas, se a zaga falha, sobra ali o território. E é na cara do gol, hein. 89 minutos. Pjanic. Sai tocando a bola aqui do lado. Interrompe a jogada aqui o Lyon. Dubó. Vem no passe. A bola sobra. O jogo empata. Termina tudo igual aqui na França. 1x1. Juventus começou de um jeito que eu achei que ia tomar uma molhada, né. Mas o Lyon se encaixou e quase ganhou o jogo, né. Olha aí como é que terminou a partida, galera. O Lyon deu 5. Chute a gol. Juventus deu 4. A Juve... Teve mais posse de bola. O melhor em campo deve ser o César, né. Deveria ser, né. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. Registro individual. Intervalo, mano. Porra, vai pros pênaltis o jogo, né. Tô achando estranho mesmo. Não sei por que diabos o jogo ficou pros pênaltis, galera. Mas eu não vou bater pênaltis. Terminou empatado, então. É... Grande jogo, né. Da... Do Lyon por aqui. Segurando a Juve em casa. Mas se acontecer isso na vida real, né, galera. Eu acho que... O Lyon não vai ter muita chance lá em Turim, né. Mas... Foi um grande jogo aí. E a Juventus... Deu uma decepcionada, né. O Cristiano Ronaldo bem apagado no jogo. Vamos ver se hoje aí... Como é que rola esse confronto. Beleza, então, galera. Agradeço a todo mundo que assistiu. E a saga da Champions continua aqui no canal. Na semana que vem. Com os jogos... É... Das oitavas de final. Valeu, galera. Um abração. Vida longa, futebol aqui. Fui! Fui!